É, galerinha, eu tava testando aqui a placa de vídeo no meu PC e ela foi de base. Provavelmente é só a do BGA, mas eu não vou fazer nada com essa placa de vídeo, isso aqui vai pro lixo, provavelmente. Cara, ela já tá muito velha, mas enfim, não vai ter mais vídeos sobre essa placa. Se vocês quiserem eu posso comprar outra desse mesmo valor pra mostrar pra vocês. Mas, cara, eu nunca recomendei essa placa pra ninguém. Eu acho que se vocês quiserem comprar, compram uma dessa aqui, que é uma EX580 do AliExpress. Cara, essa placa aqui, ela tem uma carcaça toda nova, ela é toda pintadinha, bonitinha. E isso aqui sim, isso aqui dura, isso aqui é muito melhor do que aquilo ali. Claro, isso aqui tá custando, na faixa de preço hoje, 380 reais. Mas, cara, entre tu pagar 100 reais nisso aqui e 380 nisso aqui, aquilo ali tá basicamente rasgando teu dinheiro fora. Eu nunca recomendei essa placa de vídeo, eu mostrei que dava pra fazer um PC de 500 reais, mas não era uma recomendação. Mas enfim, vamos parar de enrolação e vamos fazer um upgrade naquele PC de 500 reais e vamos pôr uma placa de vídeo melhor. Vai tirando, que essa versão tem até acrílico, véi. E ficou bonitão essa GeForce GTX aqui. Vamos ver como é que vai funcionar isso aqui. Vamos ver se vai dar pra substituir esse PC aqui por isso aqui. Porque, meu Deus, tá caindo aqui porque eu não colei ainda. Porque tem as duas entradas aqui atrás da placa de vídeo, são as mesmas entradas da minha ali. Então vamos botar aqui e vamos trocar os vídeos aqui. Calma aí, já volto. Enfim, botei só um cabo mesmo, só nesse monitor aqui, só pra gente fazer os testes e vamos ligar. Pra ver se vai funcionar. Ligou. E, gente, funcionou. Era a placa de vídeo mesmo que tava dando problema. Vamos ver agora se esse upgrade aqui vai valer a pena pra esse PCzinho. Vamos ver como é que vai ficar. Pareceu essa tela aqui, só que meu mouse não tá funcionando. É, se não ligar o mouse também não vai funcionar, né? Deixa eu tirar ele do meu PC. Véi, agora que eu lembrei que ele tá sem internet, véi. Porque eu não tenho um dongle USB pra Wi-Fi aqui ainda. Então eu vou ter que levar lá pro quarto, que é onde é que tem o sinal de internet. E vamos testar lá. CSzinho rodando aqui, ó. Vocês já podem ver. 220 FPS. Só por trocar a placa de vídeo. Eu não vou conseguir rodar outros jogos aqui agora, porque eu tenho que baixar. E o SSD que eu botei aqui, ele é bem pequenininho. Só tem 120 GB. Eu pensei em fazer isso aqui, ó. Eu pensei em instalar o Steam OS nesse PC, porque ele é pequenininho. Dá pra muito bem fazer ele como console. Ele é um pouquinho maior só do que o Xbox One que eu tenho. Mas, pô, ia ficar incrível com esse design aqui. Botar, tipo, numa sala e tal. Porque ele roda uns joguinhos. E ia ficar muito bom ele como um console em si. E porque, tipo assim, ele com essa placa de vídeo aqui, ele já é mais forte que um PS4, né? Então, vamos ver aqui o que eu consigo fazer. Mas isso vai ficar pra um próximo vídeo. Se inscreve aí no canal pra parte 2 desse vídeo aqui. Que eu vou tentar fazer isso aqui funcionar como um console mesmo. E mais do que só um upgrade desse PCzinho aqui. E ele tá um pouquinho quente, véi. Se tu bota a mão aqui, tu sente que ele tá um pouquinho quente. Eu vou mostrar a temperatura aqui pra vocês. É, não tá tão quente assim, não. Mas o processador tá chegando em 60 graus aqui. A máxima dele foi 73, 74 graus Celsius aqui que eu posso ver. E, bom, esse é um Xeon, né? Eles quentam um pouquinho mais por causa da placa mãe e tal. Mas é um projeto bem pequenininho. E eu acho que valeu muito a pena fazer isso aqui. E, bom, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês quiserem mais vídeos disso aqui, se inscrevam aí no canal que eu vou trazer mais. E se vocês quiserem assistir a parte 2, já se inscrevam aí. Porque também, quando eu lançar, aí vocês já são mais notificados pro vídeo. E, bom, esse foi o vídeo de hoje. E tchau.